E aí galera, quero falar uma coisa pra vocês, cada like aqui nessa aventura ao vivo é um ano a mais de sorte na sua vida, não é mesmo Beto? É isso mesmo, então se você é um cara azarado, hoje você só vai ter sorte a partir do resto da sua vida é só sorte. Então eu vou explicar melhor, se essa live tiver 10 mil likes, você vai ter 10 mil anos de sorte, se tiver 100 mil likes, 100 mil anos de sorte, aí você vai me falar, eu não vou viver até 100 mil anos, então é o seguinte, agora já mudou tudo, você deixou seu like, é um ano de sorte, se inscreveu no canal, é um ano a mais de vida, agora ficou roubado, não é Beto? Ô louco, assim então, nossa, o pessoal vai viver bastante, hein? Vão viver muito, já são mais de 5 milhões de inscritos aqui no canal, então todo mundo vai viver 5 milhões de anos, é isso? É isso mesmo, mas calma, se o pessoal ainda se inscrever que tá assistindo essa live, ainda vai aumentar. É isso aí, e Beto, hoje a gente tá aqui pra uma mega aventura, hein? Sim, eu sei, hoje estamos para um desafio pra descobrir quem vai ser o melhor, se é eu, Betão Bonzão, ou se é o Robin Hood, que é muito ruimzão. Não, você é o famoso Betão do Pão, e eu sou o Robão Arqueirão, o arqueiro que roubou seu coração. Não, você é o Robin Hood, que é muito ruimzão. Olha, você me respeita, hein? Todo mundo sabe que você é o grande super-herói, o mito do mito, a lenda lendária, o Coronel Beto. Ah, que bom que você me lembrou, olha só o que eu tenho aqui. Essa é a roupa do maior super-herói, depois do Capitão Vaca, que sou eu! E cadê a sua roupa de Capitão Vaca? A minha roupa tá bem aqui, essas são as nossas roupas especiais, e quando colocamos essas roupas aqui, nos transformamos em super-herói. Eu sou o que, Beto? Você é o Capitão Vaca! Agora, dê o seu grito! Nossa, realmente é o Capitão Vaca mesmo, hein? E você, põe a sua roupa aí, eu quero você aqui do meu lado, pra gente tirar aquela selfizinha. Então, tudo bem, vamos lá, eu sou o Coronel Beto, o melhor coronel de todos os tempos! E eu, Capitão Vaca! Beto, o desafio de hoje envolve nossas armaduras especiais. Você vai ter que lutar, fazer vários desafios pra salvar a sua armadura, e continuar sendo um super-herói. E eu vou ter que fazer o mesmo, proteger minha armadura, e continuar sendo esse super-herói maravilhoso, que é o Capitão Vaca. Ah, entendi então! Qual é a sua, Robin? Mas você sabe com o que a gente vai disputar, né? O que a gente vai utilizar pra fazer essa disputa? Sim! Vamos na base da construção! Estamos em um mundo quadrado, cheio de blocos, podemos fazer o que a gente quiser por aqui, criar o que quiser! Esse mundo é incrível! Então, é o seguinte, eu já vou explicar o desafio logo de cara, mas antes eu quero apostar uma corrida com você, que eu tô vendo que hoje o Coronel Beto tá na velocidade! É, e você falou algo que é bem verdade, vai ser na base da disputa e na base também da construção, porque vai ser uma base! Verdade, vamos construir uma base, mas logo logo eu vou falar melhor sobre isso! Agora, vamos lá! 3, 2, 1, corrida! Vai! Tá muito para trás, hein? Não, é porque eu pulei! Só por isso eu perdi! Mas então, eu já venci, olha, já tenho 58 pontos! 58 pontos? Mas isso não envolve pontuação, então, vem aqui! Agora, olha no fundo dos meus olhos aqui, ó! No fundo dos meus olhos! Tira essa boina, porque eu quero olhar no fundo dos seus olhos! Certo, o que que tem no meu olho? Tem algum cisco aqui? Não, eu quero falar sério com você! Chega aqui, chega aqui! Tá, o que que foi, Robin? Cara, gostei do seu cabelo, mas não é isso que eu ia falar! E o que que foi? Mas sabia que eu sei cortar o meu cabelo rapidamente? Dá só uma olhada nisso aqui! Quê? Eu gosto mais do seu topete! É, porque eu tenho esse poder! Olha, agora eu vou usar meu poder no crescimento rápido! Olha só! Mas como assim? Olha! É, isso aqui é uma técnica dos ninjas! Mas pode falar o que você ia falar, Robin! No fundo dos seus olhos, eu e você, você e eu, eu vou te falar qual vai ser o desafio! Beto, estamos aqui pra fazer uma base cheia de armadilhas! Você precisa construir a melhor base de todas, com muitas armadilhas, pra eu não conseguir chegar até a sua armadura! Basicamente, você deve construir uma base com um caminho cheio de armadilhas até a sua armadura! E depois que você terminar a construção, eu enfrento os desafios! E se eu passar todos e chegar até a sua armadura, eu fico com ela e venço o desafio! Comigo vai ser a mesma coisa! Eu vou construir uma base cheia de armadilhas pra você não chegar até a armadura do Capitão Vaca! E se você passar o desafio e pegar a armadura, eu não vou ser mais um super-herói! É, eu acho que deu pra entender, mas pra resumir essa explicação de 58 horas, é simplesmente, proteja a sua armadura de herói! Proteja a sua armadura de herói! Beto, cueca de bolinha, Robinzão, Capitão Vacão! Eu vou tirar aqui a minha armadura, vou colocar aqui no meu baúzinho, que já tem tudo pra fazer uma grande armadilha! Beto, não pode olhar os itens que eu guardei aqui no meu baú! Tá, tudo bem, eu só abri ele bem rápido, mas fechei! Mas olha, por isso, pode ficar com esses dois bloquinhos aqui, que são muito ruins, cara! Pode ficar com eles! Quê? Você tem diamantes? Eu? Eu tenho vários diamantes! Galera, o Beto não é rico, ele é milionário! Ele é milionário! É, porque eu trabalhei muito e consegui esse dinheiro! Eu achei que você tinha conseguido esse dinheiro, sabe na onde? Na mineração também consegui! Na fonte dos desejos, é claro! O quê? Mas então o que vai ser a sua base? Do que vai ser? Ah, a sua base vai ser do quê? Fala você primeiro! Olha, tem envolvimento com esse bloco aqui, mas tudo bem, eu acho que é melhor eu já começar a fazer a minha! Ah, eu tô com um pouco de vergonha de fazer a minha base perto da sua, então vamos fazer assim! Robin, a sua base você constrói aqui, nesse lugar, e eu construo do outro lado! Tá, tudo bem, deixa eu ir pra esse lado aqui então, mas antes eu preciso fazer algo, dá só uma olhada nisso aqui, Robin! O que você vai fazer? Olha, vem aqui, vem aqui, deixa isso aqui! O quê, o quê? Calma aí! O quê? O computador? Vamos lá, Robin! Estou, estou vendo algo! O que você está vendo? Robin, eu percebi que metade das pessoas que estão assistindo a live ainda não deixaram um gostei! Meu Deus, você não sabe o que está perdendo! Cada like aqui, nessa aventura ao vivo, é um ano a mais de sorte na sua vida! Já falei, se tiver 100 mil likes, 100 mil anos de sorte pra você! Aí você vai falar, poxa, eu não vou viver 100 mil anos! Só que, se você se inscrever no canal, você ganha um ano a mais de vida! E todos os inscritos aqui do canal, são anos a mais na sua vida! Então você vai viver mais de 5 milhões de anos! E pra ter 5 milhões de anos de sorte, 5 milhões de likes! Não é mesmo, Beto? Isso mesmo, hein! Então, já deixa seu gostei e se inscreva no canal! E eu vou fazer já a minha super hiper mega base segura pra proteger a melhor armadura! Eu quero que vocês mandem pros amigos aqui esse vídeo! E quero que vocês votem nos comentários quem vocês acham que vai ganhar o desafio! Robin Hood ou Beto? Eu vou começar a construção aqui! Eu já vou fazer a minha super mega base de terra! E o quê? Vai ser uma base de terra? Dá só uma olhada já na entrada da minha super hiper mega base! Eu vi que é diamante, eu tô envergonhado! Por isso eu vou construir a minha aqui, escondido mesmo! Mas vai ficar legal! Pode ter certeza que as armadilhas vão ser extremamente boas! Sim, eu tenho certeza que você investiu muito em segurança! Então eu tenho certeza que vai ser bem difícil ganhar essa! Claro! Eu tenho blocos de terra porque eu gastei todo meu dinheiro comprando itens pra aumentar a segurança da minha super base! Entendi! Pode deixar, Robin! Mas eu já tô fazendo a entrada da minha super hiper mega base que vai proteger a melhor armadura de todas! Eu acho que vou ter... Ixi, era uma janelinha aqui! O quê que você acabou de falar? Vai colocar uma janelinha? É isso que eu entendi, né? Uma janelinha aqui, né? Tem que ter uma janela, senão vai ficar muito escuro a parte de dentro da minha base! Falando nisso, eu vou precisar de tochas! Ou não! Acho que não vou precisar não, não vou não! Por que? Você vai utilizar a luz do sol? A luz do sol não! Eu vou usar outro tipo de iluminação! Uma iluminação mortal! Iluminação mortal? Que tipo de iluminação é essa? Extremamente perigosa, radioativa e destruidora! Ah, eu não acredito nisso! Nossa, mas tá bom! Eu já tô começando a fazer aqui a minha super base! Quer dar só uma olhada aqui na entrada? Nossa, mas tá bom! Eu já tô terminando aqui a minha super base de terra! Quer dar uma olhada aqui na entrada? O quê? Você acabou de copiar o que eu falei ou é impressão minha? O quê? Você acabou de copiar o que eu falei ou é impressão minha? Ah, então tudo bem! Ah, então tudo bem! O Robin, ele é muito chato! O Robin, ele é muito lindo! O que que tá acontecendo aí? Mas toma isso! Pare de me imitar! Opa! Parou, parou, parou! Eu não vou mais te imitar, Beto! Tá, olha! Eu tô esperando você parar de me imitar, hein! Tá, olha! Eu tô esperando você parar de me imitar, hein! O quê? Não, não, não! É sério! Agora você vai ver! O que que você vai fazer, hein? Vai fazer o quê, hein? Eu vou atirar flechas em você até você parar! Parou! Não continua assim não! Eu vou morrer! Aí vai ficar feio! Vai ficar feio aqui! Todo mundo vai ver que você me matou, hein! Tá, eu parei! É porque você tava me imitando! É que você tava me imitando! Olha! Robin, eu não vou fazer mais nada! Faça a sua base! Eu tô zoando, Betão do Pão! Eu não vou mais te imitar, não! Então, se é assim, tudo bem por mim! Mas agora eu vou terminar aqui a minha base gigantesca! Ela vai ser muito grande pra caber muito mais armadilha! Esmeralda! Sim, olha! Eu estou utilizando os três blocos mais raros! Aqui tem diamante, tem ouro, tem esmeralda, tem muito bloco bom! Eu quero que todo mundo comente pra quem vocês estão torcendo! Eu acho que você vai acabar ganhando, Robin! Porque eu tenho certeza! Talvez o seu sistema de segurança fique melhor! Comenta aí, Capitão Vaca, se a torcida é pra mim! E Coronel Beto, se a torcida é pro Beto! A minha casa é de terra, mas aí tem segurança! Isso eu garanto! É, e pelo jeito eu posso acabar perdendo por causa disso! Eu não quero de jeito nenhum! Você quer perder? De jeito nenhum! Eu tô zoando, Beto! Eu sei que não quer, eu também não! Então, se é assim, tudo bem por mim! Eu já estou terminando aqui e eu tô rimando bastante, hein? Você sabe rimar? Eu não sei direito, mas se eu fosse o Robin, eu ficava... É, não sei, eu não consegui encontrar nada pra rimar! Você tentou rimar, né Beto? Mas sabe com quem você tá falando? Com quem? O arqueiro da rima! Arqueiro da rima é uma ova! Arqueiro da rima! Sou eu! Ah, então você é o arqueiro da rima? Sim! Eu sou o Robin Hood! Meu signo não é touro! Eu tô aqui... Aqui... Ih! Tá bom, Robin, olha, é melhor a gente focar... Eu ia mandar essa! Eu ia mandar essa! Eu sou o Robin Hood! Eu não sou o signo de touro, mas eu tô na casa do Beto destruindo bloco de ouro! Suma daqui, Robin! Ah, você vai ver agora! Você vai... Não! Ai, foi por pouco! Por pouco! É, Beto! Agora eu falo pra você, meu amigo! Eu não te falo besteira! Eu vou quebrar sua casa inteira só usando a minha picareta! Você tem certeza disso? Tem certeza disso? Beto, é melhor você parar! Para aí, rapaziada! Senão eu vou acabar com a sua casa e com você só na machadada! Mas aqui você não vai conseguir, sabe por quê? Eu tenho meu escudo protetor! Escudo protetor! Aquele que dá calor! E também dá pra usar como um escondedor! Robin Hood, o que você está falando? Se eu fosse você, eu terminava a minha base pra não ficar chorando! Terminar? Por que que eu vou terminar a sua base, hein? Me fala, cara! Me fala! Não, não, não! Mas olha, vai fazer a sua base parar de rimar, porque já deu pra perceber que você só tá perdendo tempo! Já deu pra perceber que você que tá perdendo tempo, porque eu sou o Robin Hood, eu sou o rei do tempo! E você, fica quietinho aí, porque eu sou o Robin Hood, eu sou mais rápido que o saci! Robin Hood, se eu fosse você, eu parava de rimar, porque senão a base não vai terminar! Mas eu sou o Robin Hood, eu sou o arqueiro boladão, eu posso ficar parado, que é a construção! O quê? Como assim, Robin? Não sei! O quê? O que é isso, cara? Mas olha, eu vou terminar a minha base, e é só isso mesmo! Olha, eu acho que eu tô muito de boa, eu não fiz armadilha até agora, então tá na hora de começar, tá na hora de começar o jogo! Olha só, eu já fiz a estrutura aqui da minha base, pelo menos, mas a parte de armadilha com certeza vai ser muito difícil! Ô, Beto, só deixa eu avisar uma coisa pra você! O que foi, Robin? Calma, calma, o que que é? Você não tá destruindo minha base, né? Eu tô bem longe, pode ficar tranquilo! Eu só quero dizer pra você que, se você fizer uma armadilha, não pode ser impossível! Deve ser uma armadilha que a gente possa sobreviver, driblar ela! Ah, entendi! Você não tá falando, tipo, pra eu colocar lava na minha casa toda, que é impossível de passar, né? Ai, não tem como, né, Beto? Eu... Entendi! Posso morrer apenas 3 vezes no desafio! Se eu morrer as 3, aí o que acontece? Você pega e me mostra que tem como passar, só que eu não consegui porque eu fui um noob, beleza? Mas, se você não passar depois e eu ver que era uma armadilha impossível, você perde o desafio, peca sua armadura pra mim e já era! O quê? Não, 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 não lembro disso aí nas regras, não! Mas isso é justo, cara! A armadura continua comigo do começo até o final! É justo, é justo, porque senão você vai fazer uma armadilha impossível, vai encher a casa de lava, aí não tem como! Tá bom, tá bom, então, tudo bem, mas o mesmo vale pra você, então, não vai exagerar aí, hein? É isso aí! Todo mundo na torcida, pra quem, pra quem, pra quem? Fala pra mim, fala! Capitão Vaca! Mô! O quê? Quem tá torcendo pro Capitão Vaca, quer dizer, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal, o Capitão Vaca, na realidade, ele é o pior dos noobs, então não torçam pra ele, senão ele vai perder! Eu sou o Robylde, tenho picareta, tenho pá e tenho machado, mas hoje aqui na live eu vou e confesso pra vocês que eu estou gripado! Ah, que tipo de rima é essa? Olha, Robylde, se eu fosse você eu não rimava não e terminava a base agora, porque senão o Beto vai acabar com essa disputa e vai ser muito legal! Boa, Beto, boa, 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 boa! Eu gosto de ter essa tentativa, é legal porque você tenta, tenta, mas continue tentando! Tá bom, então, mas desse jeito eu não vou conseguir, calma, isso aqui, isso aqui! Olha, você nem sabe o que eu tô fazendo, mas quando descobrir vai ser tarde demais, você não vai encontrar minha armadura de jeito nenhum! É, eu tenho que pegar mais algumas coisinhas, calma aí, deixa eu ver se eu tenho mais, eu acho que eu tenho sim! Pera aí, deixa eu perguntar uma coisa, você já está na parte de armadilhas? É só essa pergunta mesmo! Betão, eu já estou na parte de armadilhas faz muito tempo, cara, se você não sabe, eu sou perito em armadilhas e eu fui contratado pela CIA, Segurança Nacional de Minecraft! Ah, o quê? Ah é? Sabe por que eu fui contratado? Pra quê? Eu fui contratado pelos prós especiais! Especiais? Pró-profissionais! É, então, eu fui preparado, eu fui contratado e lá eu aprendi muitas coisas, sabe como o quê? Beto, a minha armadilha já está pronta aqui, a primeira, né, claro, e já deu pra perceber aqui que dá pra passar, não é impossível, e eu espero que você não faça nenhuma armadilha impossível, hein? Por enquanto eu ainda não estou na parte de armadilha, eu estou ainda na parte de esconder a minha armadura! Olha, eu tenho uma coisa pra falar a todos que estão assistindo esse vídeo! E o que você tem a dizer, Robin? Diga com suas palavras, em alto e bom tom! Cada like é um ano a mais de sorte, cada inscrição no canal é um ano a mais de vida, e quem compartilhar o vídeo, Beto, vai ter o quê de brinde? Olha, vai ganhar uma espada de galinha autografada pelo Robin, e mais uma coisa ainda! Quê? Não, aí você está prometendo algo que eu não falei nada, você está prometendo por mim! Olha, mas você mesmo vai ter que entregar a espada, porque eu não posso fazer nada! Cadê essa espada de galinha aí? Nem tem! Ah, eu vou te entregar, calma, ainda não venha na minha base! Eu estou aqui na frente, cadê a espada? Olha, peraí, você já vai receber ela, ela foi autografada! Autografada por quem? Foi autografada por você, você não está lembrado não! Eu não autografei a espada de galinha, nunca nem vi! Peraí, então deixa eu ver, cadê? Eu deixei ela no meu bolso! Deixou ela no seu bolso! Beto, cadê você? Eu não estou te vendo! Olha, calma, achei a espada de galinha! Sua base está toda fechada! Olha, cadê você? Eu estou aqui na entrada! Olha, está aqui, está autografada! Autografada? Deixa eu ver! Espada de galinha do Robão Bob! O quê? Falhou a minha escrita, deixa eu ver! Robão Bob? Deixa eu ver, me entrega, me entrega a espada de galinha, não é possível! Deixa eu ver, espada de galinha do Robão! Era para ser Bobão! Ah! Então agora, eu não sou mais o Robin Hood, meu nome é Robão Bob! É, porque você estava tentando roubar aqui a casa minha, a minha casa! Sabe o que é um Robin pequeno? É um Robinho, né? É, eu acho que é isso! E... um Robin grande é um Robão, então? Não, daí, esse aí é o que vem na minha casa para pegar minhas coisas! É um grande Robão! Calma aí! O Robin grandão é um Robão, mas... O Robão é o roubo, né? Roubo de ladrão, assim, sei lá! Eu não sei! Eu só sei de uma coisa, você está perdendo muito tempo discutindo isso! Ao invés de fazer a sua base, que eu sei que você nem fez nada ainda! Ah, você que pensa, me respeita! Aqui, ó, está cheio de armadilha já! Ah, está cheio de armadilha, mas eu já estou fazendo a melhor proteção aqui da minha base! Eita! Esse bloco está sendo quebrado! Enquanto isso, o Robin Hood está aqui com o nariz ruim, porque ele está gripado! E o Robin Hood não para de rimar! É melhor você parar, senão ninguém mais vai aguentar! Ai, ai! Eu tenho que pegar umas coisinhas especiais para essa ocasião, para esse grande momento da minha vida, que eu estou vivenciando com muita, e muita vida! Eu vou pegar um espinho, já dou a dica, vai ter espinho sim, vai cair no espinho, vai morrer! Nossa, valeu mesmo, Robin, por me lembrar, só que olha só para a minha base! Eu estou investindo nessa segurança aqui das paredes! Não! Robin, o que foi? Robin? Está tudo bem, Robin? Eu caí na minha armadilha! Cara, nossa, que susto! Eu achei que você não tinha conseguido renascer! Mas eu estou triste agora, velho! Estou furioso, velho! Estou furioso! Está tudo bem aí com você, Robin? Calma aí, Robin! Só foi uma armadilha, só que você errou, porque você não sabe fazer armadilha! Acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou desistir! Se você desistir, eu vou ganhar da hora, então, hein? Sua armadura vem para mim, só para te lembrar! Eu perdi meus itens, Beto! Me ajuda aí! O quê? Você perdeu seus itens e seu túmulo pelo menos! Você não está lá? Posso ir lá te ajudar? O quê? Vai lá o quê? Sai! O quê? Mas você não quer ajuda? Não, quer ajuda! Vai embora, vai! Mas então, como você vai continuar fazendo essa sua base? Não, não! Se você for na minha base, você vai descobrir a armadilha! Mas bem que você falou do túmulo, né? Não! O quê? Você caiu de novo na armadilha? Sim, o túmulo está lá, Beto! Eu o encontrei! Então, olha, eu posso te fazer um trato! O que é que está te atrapalhando é lava? O que está me atrapalhando é você, cara! Fica aí, eu estou nervoso! Olha, se for lava, eu posso te entregar o que o pau diz, cara! Daí vai te ajudar! Mas já que você quer só ficar morrendo aí, eu vou deixar com você, porque isso só vai me ajudar a vencer a disputa! Ô, Beto, você sabe que você é o meu melhor amigo de todos! Então, eu queria falar uma coisa para você! Eu adoro quando você se transforma no Coronel Beto, sério! Para mim, você é o melhor super-herói que existe! Tá, mas o que isso tem a ver? É que você é muito legal, cara! Eu adoro essa sua camiseta com patinho, essa sua cueca de bolinha, o seu cabelo tem um topete e você é incrível! Tá, mas e o que isso tem mais a ver? Então, cara, você é tão demais, tão legal, queria saber se você pode me emprestar alguns baldes de lava! Ah, baldes de lava? Olha, calma aí então, Robin, peraí, deixa eu ver, eu já vou te entregar, vem cá! Balde vazio também, vai ajudar bastante, vai, joga aí, joga aí! Tá, pega aqui, pega aqui! Ai! Tá bom, Robin, eu parei, só foi essa! Ai, vou me refrescar, vai, cadê o balde? Joga direito! Você mesmo disse que tava querendo, eu só fiz o que você pediu! Vai, Beto, te acho legal, cara! Você é demais, joga os baldes! Joga balde vazio! Olha, pega aí, pode pegar quando você quiser aí, pega aí, evite o balde! Bobão, bobão, você é um bobão! Vai cair, vai cair na minha armadilha! Ah, é? Então, toma isso aqui, olha! Sai, não, 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 de novo, não, de novo, não! Eu não acredito mais uma vez! Ah, mas vai tomar um socão se continuar, hein! Tá bom, Robin, olha, eu só digo uma coisa, enquanto você tá aí perdendo o maior tempo, eu já estou aqui terminando a minha casa! Pra recuperar meus itens, eu vou ter que desfazer a armadilha que eu fiz, isso é muito triste, cara! E parece que é uma armadilha grande, pelo jeito que você tá tão triste aí! É, não é tão grande assim, foi bem simples, mas certeza absoluta que você morre na entrada! Que? Não! Não acredito! Eu não acredito, agora você perdeu os baldes ainda! Não, não é isso, ainda bem que você não percebeu nada! O que foi? Você não destruiu nada perto da minha casa, né? Não, Beto, tá de boa, tá de boa! Então, se é assim, tudo bem, mas esse de boa é muito estranho! Aê, saiu tudo a lava, espero recuperar meus itens agora, aqui não, mas aqui sim, aqui sim, aqui sim, aqui sim, aqui sim! Consegui, cara, nossa, tô tão aliviado! Eu que estou aliviado depois de tá conseguindo terminar esse telhado finalmente! Essa casa ficou muito alta, dá só uma olhada! Ah, eu tenho que recuperar aqui um pouco disso, meu machado, terra... Eu tô com inventário cheio, agora deu! Eu já vou ver o seu telhado! Tá, daí você dá só uma olhada, cara, eu acho que ele ficou alto demais! Altíssimo! É, calma, deixa eu só fazer isso, agora aqui também... Aí, boa, eu tenho que fechar ainda uma parte aqui do meio! Legal, Beto, legal, mas eu quero ver por dentro, hein? Tô curioso, você construiu uma super base, até agora eu não fiz nada! Eu vou usar a minha sabedoria de gênio pra construir agora! Olha, eu só te digo uma coisa, por mais que pareça que não tem nada dentro aqui da minha base, pode ter certeza! Tem coisa dentro, só que se eu falar daí, não vai ser nada bom! Já falei pro Beto que não é nada bom! Olha, Robin, deixa eu só fazer isso aqui agora! Cara, como anda aí a sua base? Você já terminou pelo menos a construção da casa e depois das armadilhas? Eu tô fazendo agora a primeira armadilha novamente, já vou partir pra segunda ali, que é facinho! Eu tinha pego... Pera, é isso mesmo que eu ouvi? O quê? Você... Ah, eu não! Você errou a primeira armadilha! Eu caí nela, né, eu tive que desfazer! Logo na primeira armadilha você já caiu nela! Robin, olha, eu acho que essa aí eu vou vencer, não tem jeito não, hein! Não, você tá muito enganado! Se eu cair na minha própria armadilha, pode ter certeza que ela é boa demais, hein! Sério! Ou ela é tão ruim que qualquer um cai nela! Eu tô muito confiante pra essa disputa de hoje, eu tô invicto aí, placar geral, todo mundo torcendo pra mim! Muito obrigado pela torcida, cada like aqui! Quem disse isso aí, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa tá torcendo pra mim! Cada like aqui é um ano a mais de sorte na vida! É, isso mesmo, mas eu ainda quero saber de uma coisa! Será que ninguém tá torcendo pra mim? Quem estiver torcendo pra mim, comenta agora, hashtag Betão do Pão! Vamos ver se tem torcida, né, Beto? Vamos ver se tem torcida! A torcida do Betão se manifeste aí! E eu já vou avisando que vocês estão no meu canal, hein! Bom torcer pra mim! Eu acho que é bom torcer pra adversário, porque assim o dono do canal vai ter que fazer a melhor base! Eu tô recebendo muitas dicas aqui nos comentários do que colocar na minha base! E Beto, você realmente tem torcida, cara! Acredite se quiser! Aê! O pessoal aí do Betão do Pão é o mais legal! Essa aventura tá sendo ao vivo! Obrigado aos mais de 6 mil inscritos arqueiros boladões lindões que estão aqui comigo e com o Beto no desafio da base mais protegida! Pra gente proteger a nossa armadura, a nossa integridade, a nossa história, a nossa honra, nossos poderes e nossas... Robin, olha, se eu fosse você, eu parava de falar, senão você vai ficar falando até o resto da vida! Ué? Você não quer falar até o resto da sua vida? Não, eu quero falar, mas você só vai ficar falando aí a mesma coisa! Tá, beleza! Agora eu me trolei! Nossa! O que que aconteceu? Você caiu mais uma vez na sua armadilha, mas isso não é possível! Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso! Eu falei, cara! As armadilhas são tão boas que eu mesmo caio! Mas é a vida, né, cara? Você tá fazendo aí, ó, uma mega construção... Ah, tem certeza que eu vou entrar aí e vou encontrar o quê? Sofazinho, televisão, vai ser uma casinha! Aí você entra na minha casa, você tá subestimando ela porque ela é de terra, você vai dar o primeiro passo e vai morrer, cara! É isso! Eu não estou subestimando a sua casa! Eu estou subestimando você construindo, porque você nunca faz coisas boas! Até o noob já venceu de mim, acredita nisso? Eu vou me transformar isso por Sayajin, cara! Tô nervoso! Eu caí de novo na minha armadilha! É que como eu estava concentrado na primeira, o que aconteceu? Eu fui para a segunda armadilha e esqueci que tem a primeira! Aí eu acabei de cair nela, mas agora, ó, concentração aqui, vamos elevar o meu poder mental físico e psíquico e vamos nessa! Psíquico, físico, é também de construção ou sei lá, Robin, só faz a sua base! Tururum! Robin Hood! Ele é o campeão! Aê, agora, viu? Eu dou o grito de guerra e eu ganho! O quê? Eu não sabia disso! Mas, cara, para você entrar na minha base, você vai passar por um super desafio das portas! O que que é isso, Robin? Olha, eu tô falando, vai ter o super desafio das portas para entrar na minha base! Ah, desafio das portas nada, cara! Eu só quero recuperar meus itens aqui, valeu! Conseguiu finalmente, cara? É, finalmente eu consegui, mas eu tinha que ser mais inteligente na criação dessa armadilha, porque... Ah, não vou falar, não vou falar, cara, não vou, senão vou dar pista para você! É, mas isso é algo bom, cara, por que não falar? Eu vou ficar sabendo, olha que coisa linda! É que eu fiz uma armadilha e não tem como voltar, entendeu? Ah, na verdade tem, né? Eu... Nossa! Cara, eu acho que eu deveria usar mais o meu cérebro, né? Eu esqueço que eu tenho uma ferramenta muito importante na minha cabeça! Ah, e qual ferramenta é? Cérebro? Eu não sei não, se você sabe usar! Cérebro? Agora sim! Agora sim eu vou saber usar e eu deveria ter feito isso desde o início! Eu acho que quem tá assistindo agora quer dar um porradão no Robin Hood, porque... Agora eu não vou morrer! Ah, tá bom então, né? Se for assim, tudo bem! Pra não morrer? É só vir aqui, tchuuu! Depois eu tiro, né? Claro, pro vento cair na armadilha, mas... Beleza, aqui tem que ter mais uma, né? Daquelas... Obrigado, Robin! Você está revelando tudo, cara! Olha, eu vou dar o meu sangue pra fazer essa armadilha! E cara, se eu perder, se eu perder, a gente vai fazer a revanche, eu não quero saber! Ah, então, pelo jeito você já está falando aí que tem chance de perder, hein? Sabe de nada! Por que? Eu não sei de nada! O que que é? Você não tem chance de perder, não? Calma aí, calma aí, calma aí! Tem alguém querendo entrar aqui! Pera aí! O quê? Quem será que está querendo entrar aí? Robin! O que será que o Robin foi fazer, pessoal? Agora, vou dar uma olhada! Robin, tá tudo bem aí, Robão? Tá tudo bem! O chefe veio fazer um... Se tu morrer na lava mais uma vez, não ganha o sorvetinho, não! O sorvetinho, o sorvetinho, o sorvetinho! Ô, chefe, tá aí? Tá aqui! E se eu perder mais uma vez na live, eu não vou ganhar sorvetinho! Ih, então, que bom que... Eu quero que você perca, porque o sorvete tem que vir pra mim! Vai teleportar pra mim! Não, eu vou ganhar, vou ganhar! Agora eu tenho motivação! Não, vai teleportar pra mim o sorvete se você perder! O sorvetinho tá aqui do meu lado, hein? Olha, agora deixa eu fazer isso aqui... Eu só tomo sorvetinho se ganhar aqui, hein? Então, então, comenta aí! Vocês acham que o Robin tem chance, pessoal? É que eu não consigo ver a base dele! Acredite, ela tá boa! Tá boa demais! E... Fique sabendo que... Tá chovendo! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, Robin? De novo! Você morreu de novo na sua base? Agora a torcida já mudou, a torcida já esqueceu o Robin Hood! Ninguém liga se o Robin Hood é o dono do canal agora, porque o Robin Hood morre na própria armadilha! É isso! Pelo jeito, o pessoal já está vendo que o betão do pão é o melhor! Cara, tô nervoso, eu só morro... Ah, perdi o sorvetinho! Eu não acredito nisso! Perdi o sorvetinho! Robin, olha, eu vou te dar uma dica! Que foi? Qual é a dica? Olha, se eu fosse você, eu focava na sua base, Ficava mais tranquilo e aprendia com o betão! Beto! E o que foi? O que foi, Robin? Não, 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 nada, 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 nada! Deixa eu ver, isso aqui não funciona não... Ah, isso aqui funciona! Robin! Oi! Olha, ah, isso aqui funciona, funciona muito bem! O que é que funciona? Tô brincando com você, eu tô te imitando! Chegou a hora, chegou a hora... Ô, Beto! O que foi, o que foi, pode dizer, diga logo, diga logo o que você quer! Tem muitas pessoas assistindo, então tá na hora de você mostrar o seu valor, mostrar pra que que você veio aqui na live de hoje, mostrar o seu verdadeiro valor, e por que você está aqui pelo seu mérito incrível de mágica! Eu quero que você tire essa chuva! Quer que o quê? Manda a chuva embora, vai, faz a dancinha... Vem aqui fazer a dancinha da chuva, vem cá, vem cá, vem cá! Calma aí, calma aí, calma aí, é que eu tenho várias trancas aqui... Opa, 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 opa! Ah, eu vi, eu vi! Ih, rapaz! O que você tá fazendo aqui, olhando pra... Ah, 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 ah... Anda logo, cara! Olha, tá na hora de eu fazer a dança da chuva, então primeiro, Robin, eu preciso que você suba aqui! Claro que eu vou subir, né, claro! Então, depois que você subir, você vai ter uma surpresa! Ah, 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 ah! Ah, seu malandro, então você usou isso nas suas armadilhas! Não, eu não usei não, era só pra fazer a chuva parar, tem que fazer parte disso aí do ritual! Funcionou! É, mas agora, volta pra sua base, e para de ficar olhando a base dos outros! Mostrou, mostrou o seu valor! E, ó, quem quiser contratar o Beto aí, só ligar aqui, arroba RobinHoodGamer1, você vai entrar em contato comigo, e vai contratar o Beto, o valor é altíssimo, dois bombons, você leva o Beto pra sua live, e ele tira a chuva em qualquer momento! O quê? Mas esse valor aí tá muito alto! Tá, beleza, tá bom! Beto, eu acho que eu já vou colocar a armadura lá, eu não vou fazer mais nenhuma armadilha, que eu já tô passando raiva, já! Eu acho que você tá tendo problemas aí, mas olha, deixa eu só fazer isso aqui, agora mais isso aqui, e olha, tá se saindo bem aqui a minha base! Cara, eu fiquei muito triste por ter perdido, pois... Perdido? O quê? O que você perdeu? Eu morri mais uma vez, eu não vou tomar sorvetinho hoje! Então, olha, eu tenho uma ideia, se eu vencer então a disputa, esse sorvete tem que vir pra mim! Não, de jeito nenhum! Não, de jeito todo sim! Olha, Beto, eu acho que eu vou ter que pedir os baldes de novo! Ah não, Robin, olha, você não tem direito de entrar na minha base, como eu não tenho direito de entrar na sua então? Ah, mais um baldezinho, traz aqui! Ai, tá bom, Robin, eu tô indo, mas agora eu vou aproveitar essa base aqui... Sai daqui, ô, seu ridículo! Joga esse balde aí, vai! Calma aí, calma aí, olha, eu vou te jogar de novo o balde aqui, vem cá! Pega aí, seu balde! Para de brincadeira, você já tá muito palhacinho pro meu gosto! Tá bom, tá bom, olha, pega aí, balde de água, pega muito balde de água, Beto, eu quero balde de vacilo! Pega esse aqui também! Tá bom, Robin! Me manda balde de vacilo, cara! Eu tô indo embora! Nunca te pedi nada! Tá, olha, você conseguiu pegar seus baldes aí? Eu quero balde de vacilo, por favor! Olha, eu acho que eu joguei ele um pouco longe, então pega esse aqui... Essa! Eu tenho cara de velocista? Tá muito difícil, Robin! Ah! Calma aí, calma aí! Beto, vai lá! Tá, eu tô indo, o que foi? Vai pra sua casa? Ah, o que você pretende fazer? Tá bom, tô indo! Eu vou trollar o Beto! Ah, esqueci! Você escutou, né? Ah, o quê? Eu ia falar bem baixinho aqui pra galera que eu ia te trollar, né? Mas você tá em chamada comigo, então você escutou! Ah, eu não acredito nisso! Olha, quer saber? Se você quiser, você pode vir dar um passeio aqui na minha casa! Pera aí, eu quero ver o que a galera quer! Se a galera mandar, eu faço, porque a galera que manda, é só Arqueiro Boladão aqui! Então, é o seguinte! Vou dar um aviso! Eu quero mandar... Fala, pode dar o seu aviso, então! Eu quero mandar um salve aqui pro meu amigo Turma do Quintão! Fez uma doação aqui pro canal! 10 reais! Pô, dá pra comprar uma barra de chocolate aí, Beto! Dá pra você ficar feliz! É, isso mesmo! É verdade, Robin! Você tem toda a razão! E o Juan, years8, deu um real! Pô, eu vou comprar uma bala! Tá ótimo! É, já dá pra conta... Eu vou te matar! Robin, tá tudo bem aí? Tá, tá tudo ótimo! É o seguinte! Se a galera falar que eu tenho que trollar o Beto, eu vou trollar... Vou trollar... E é isso aí! A galera manda! Se mandar trollar, eu trolo! Vai trollar no... E aí, Beto? Você? Me aguarde! Me aguarde, filhão! Bom, Robin, olha! Eu acho melhor você trollar na parte das armadilhas! Nossa, sabe o que bateu agora? O quê? Bateu aquela saudade do Rei Davizinho! É, o Rei Davi, ele é o melhor das bases! O Davi, ele sempre ganha da gente! Posso te contar um segredo? Você sabe onde o Davi tá? Onde ele está? O Davi, ele foi pro sítio! É, é verdade! Mas eu tô falando sério! A galera não deve acreditar! Então, Davi, eu sei que você tá assistindo essa live! Rei Davi, tira uma foto aí no sítio e posta no Instagram pra galera ver que o Robin Hood não é mentiroso! É, daí todo mundo vai ver o Davizão da Roça! Davizão da Roça vai ser muito bom! Eu tenho uma foto do Davi quando ele dançou com a trilha! Daí ele tava todo caipirinha! Muito engraçado! Sim, é verdade! Mas eu acho que, pelo menos, ele vai voltar! Se o Davi não voltar, eu vou buscar ele! É verdade! Mas, cara, eu acho que ele vai voltar o mais rápido que você imagina! Vai voltar mais rápido do que você imagina, hein, Robin? Uh, verdade? Tá, mas olha, termina a sua base e suas armadilhas! Calma! Tem que falar uma coisa! A galera quer saber onde que o Davi tá! Então, eu vou falar aqui e você comenta se você é do mesmo lugar! O Davi está... No Paraná! Olha, eu acho melhor não revelar, Robin! É segredo! É segredo! O Davi tá no Paraná! Ah, se você tá no Paraná, já busca o Davi aí que ele tá aí pertinho! É, mas eu acho que vai ser bem difícil! É, vai ser difícil mesmo porque o Davi tá em um sítio no Paraná! Daí fica complicado, né? Eu quero ver, achar! É, você tem razão, mas eu acho que o pessoal encontra! Mas eu acho que o pessoal ia encontrar se eu revelasse a localização do Davi! Galera, mas aí tem que dar um milhão de likes! Não pode, não! Calma, Robin! Oi! Você não vai acreditar! O quê? Calma, calma! Fica aí, fica aí! Eu acho que eu encontrei alguém aqui! Olha aqui, Robin! Vem aqui! Vem aqui perto da minha base! Não, mas aí você tá de brincadeira agora que eu tô me recuperando aqui das minhas mortes? Tá, peraí! Deixa eu só ver! Olha só que eu encontrei aqui, Robin! Ah, deixa eu ver! Olha só! Ah, Davizão do Sertão! Ele tá bem aqui! E aí, Davi? O Davi tá aqui só assistindo a gente! Sem vergonha! Então, Davi, fala comigo aí! E aí, Robin? Tudo bem, Robin? Olha, vamos fazer uma base e é verdade! Beleza! Betão, eu invito o Davi 100%! Olha, Robin, mas esse aqui é o Davi falso! Beto, posso falar uma coisinha que o Davi sempre fala? O que ele sempre fala, Robin? É verdade, Robin! Só que o que a gente tá fazendo aqui? Eu vou terminar minha base, eu não sou seu amigo não! Eu vou fazer minha base aqui! Deixa o Davi assistindo a gente aí e vamos continuar agora! Agora é de verdade! Agora... Tchum, 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 tchum! É, o que foi isso? Tchum, tchum, tchum! É o barulho da vitória! Ah, tá certo, tá certo! E o pessoal? O pessoal, olha! Todo mundo que tá torcendo pro Robin agora, comenta... E quem tá torcendo pro Beto, comenta Betão do Pão! Eu acho melhor comentar Robão Babão! Ah, então você que decide! Mas se for pra mim, coloca Betão do Pão! É isso aí! Betão, fala aí, por que você é o Betão do Pão? Porque sempre que eu vou fazer algo, eu tenho que levar meu pão! Não, aí você mentiu! O quê? Então nem eu sei por que eu sou o Betão do Pão, então! Porque o Beto come pão! No café da manhã, ele come pão! No almoço e depois do almoço, o Beto come pão! No cafezinho da tarde, depois do cafezinho da tarde... Aí tem a janta, o que ele faz? Antes ele come um pão! E depois, o que ele faz? Come outro pão! Esse é o famoso Betão do Pão! E Beto, é verdade ou mentira? Ah, é... É verdade, tudo bem, mas... Cara, eu acho que eu tenho um motivo melhor pra eu ser o Betão do Pão! Não, não tem motivo melhor que esse! Você come pão 24 horas! É, tá bom! Eu acho que esse aí é um bom motivo! Só que, cara... Olha, eu vou te dizer uma coisa! Pode dizer com palavras e com a sua boca! Se você conseguir encontrar a minha base, você vai estar de parabéns! Você vai me dar quanto? Olha, mas primeiro eu não posso falar! Eu não posso falar até você encontrar! Você vai me dar 50 reais? É, olha, eu posso te entregar um pão! Um pão? Aí, vale mais que 50 reais! É, então, se você souber onde fica, você vai ganhar! Isso aqui é praticamente impossível! E olha, eu já estou aqui no fim! Quando eu terminar, você pode vir analisar minha base! Analisar? Analisar não vou analisar não! Eu já vou direto pro desafio hardcore! É, tá! Mas eu quero ver você conseguir cumprir ele! Olha, eu só espero que isso não detone a minha base, que daí vai ser bem triste, velho! Não, mas não tem nada a ver com a sua base! Não, eu estou falando aqui na minha, velho! Aqui na minha está difícil, cara! Tá, olha, deixa eu fazer isso aqui! Mano, isso aqui vai ser bom demais! Isso aqui vai ser melhor do que? Do que comer chocolate, meu irmão! Tá bom, roubando o pão! Mas olha, é, na realidade eu sou o Betão do pão! Você não é do pão nada! Eu sou? Sou sim! Você é o Robin... Chatão! Cara, estamos chegando aqui ao fim do desafio! Estamos chegando aqui ao fim! Momentos eletrizantes e emocionantes pela frente! Vamos lá! Agora eu vou colocar uma lavinha aqui só pra assustar, só pro Beto falar assim Que que é isso? Achei que ia me pegar, mas não pegou! Mas aí eu vou falar assim Não, Beto, isso aqui é só iluminação, respeita aí! Aí você vai falar assim Que isso, Robin? Ah, obrigado! Eu estou ouvindo tudo! Você vai falar assim Que isso, Robin? Aí eu vou falar assim Cara, isso é só iluminação, respeita! Pera aí, eu vou ter que falar isso aí também? Não, cara Eu só estou fazendo aqui Minha banca Mas eu só quero te lembrar Você contou toda a sua estratégia pra mim Muito obrigado! Cara Eu estou de boa, velho Eu estou de boa, é sério Só estou falando que eu estou usando a lava como iluminação E você vai achar que é armadilha Mas não é não Então fica na sua, meu irmão! Então tá bom Cara, caí na minha armadilha de novo Olha, eu acabo de fazer algo inacreditável aqui E eu já vou declarar o fim das minhas armadilhas Ah, você deu o tempo de construir tudo Eu só morri? É, mas isso aí já não é culpa minha também, né? Claro que é, claro que é Eu não tenho nada a ver aí Você que acabou caindo na sua própria armadilha Então eu não tenho nada a ver com isso Beto, agora você vai ter que dar um tempo Porque eu vou fazer uma mega armadilha Que todos que estão assistindo aqui Podem fazer em casa Então isso vai ser muito, muito, muito fera Ah, se é assim, então pode deixar Você deixa? Eu deixo Pode fazer a sua armadilha aí Tá, então se você deixa, tá deixado Tá, deixa eu ver agora Eu só vou aproveitar esse tempo Pra colocar essa coisa especial aqui Essa coisa muito especial Posso falar uma coisa que eu gosto Eu gosto quando você cai na lava E morre de novo E morre Beto, eu tô precisando daquela mágica Da qual mágica? Aquela que você já sabe qual é A mágica de tirar a chubinha E sumiu? É, é isso aí mesmo Tô sendo humilhado pelo Betão Tô sendo humilhado, humilhado Tá, mas agora Essa vai ser a última coisa Eu prometo Eu já tô no fim aqui da minha Da minha construção de armadilhas Nossa Eu acho que meu ponto forte Não é armadilhas Mas o que eu tô fazendo Tá muito bom É mágico Faz vídeos pro YouTube Armadilhas É construtor É planejador de construção É arquiteto, né? É, isso aí tudo Tudo isso aí que você falou Lembrando que tá na promoção Contrate o Beto Entre em contato comigo Você vai contratar o Beto Por apenas dois bombonzinhos Tá, tá barato Tá barato, tá na promoção Tá na promoção Então tá valendo, hein? Tá, agora eu vou Recuperar os meus itens E não vou morrer mais Tá, deixa eu só Primeiro fazer isso E eu preciso De um teste voluntário Vai ser eu mesmo testando Um teste voluntário Beleza Tá, deixa eu colocar aqui Ah, funciona Muito bem Ih Ah, eu tô vivo ainda Testando o que aí? É Se eu falar Daí eu vou te ajudar Pra que que eu vou falar? Porque você é um cara bacana Você não é um cara bacana? Com certeza Mas com inimigos Aqui na disputa Eu não posso Ah, então quer dizer Que eu sou seu inimigo Só porque eu tô no desafio Com você Beleza Mas com certeza Eu que não vou ficar Deixando você ganhar Aqui minha armadura Eu sabia, foi difícil Cara, foi difícil Olha, se eu deixar Você ganhar minha armadura Daí eu que vou perder Aqui Eu não quero perder De jeito nenhum Aê Ai, ai Mais uma vez Eu vou fazer Essa armadilha Vou refazer Essa armadilha Beto, me presta Balde de lava Homem Mais uma vez Cara, quase que eu caí Nessa armadilha Também Tem que ficar esperto Olha, eu posso Te emprestar Balde de lava Só que olha Eu já terminei Aqui minha armadilha Eu vou quebrar Essas pedras Isso Ah, Beto Depois eu pego O balde de lava Com você Agora eu vou fazer Aquela armadilha Que eu disse Que todos que estão Em casa Podem fazer também Porque ela é muito fácil É divertida Dá pra enganar Todo mundo E vocês comentaram Bastante pra eu Trolar o Beto Fazer aquela Brincadeirinha com ele Ele vai ficar bravão Mas a galera pediu, né? Eu faço o que a galera pede Ô, louco Mas o pessoal Não tá do meu lado, não? Não Mas, Beto Eu não vou fazer nada agora Fica de boa Eu tô terminando aqui Agora Vem a parte mais legal Como eu disse Todo mundo vai poder fazer igual Isso é o melhor de tudo Ai Eita Tá acontecendo O que aí? Ai, ai, ai Eu não posso nem falar pra você Senão Você vai descobrir E o Davi Continua assistindo aí do lado? Eu acho que ele ainda tá ali Ele tá aí? O Davizão do Sertão? Davizão do Sertão Tá assistindo aí o videozão Sabia que eu tentei roubar a armadura do Super Davi, né? O quê? E você conseguiu? Não, porque a gente também fez esse desafio O Davi fez uma super base Pra não chegar até a armadura dele Eu não cheguei mesmo Foi muito boa Só que Eu Fiz Uma também E ele não conseguiu Chegar até a armadura do Capitão Vaca Porque aqui é Capitão Vaca, né? Aqui é MOOOOO Entendi Tudo bem, Robin Mas Cara, agora eu tô pensando Será que tem algum jeito de passar isso aqui? É, assim tem como Ou eu vou dar essa oportunidade pra praçar? Pra praçar? É, pra praçar Cara, eu tenho que Jogar muito Pra escapar de todas as armadilhas, hein? Certo Olha, tá funcionando corretamente aqui Minhas armadilhas Eu Já declaro Terminadas minhas armadilhas Já declara? Sim Então Valeu Fica sentadinho aí junto com o Davi do Sertão Esperando eu Ah Se for assim Tudo bem, mas Só deixa eu tirar esses morceguinhos daqui Porque senão Eles vão te ajudar Ah E Beto O que foi? Eu quero Os baldes de lava, por favor Ah É mesmo, Robin Mas eu posso te entregar Que nem eu fiz Das últimas cinco vezes Não, não Por favor, cara É sério Não faça isso Tá Eu já vou aí na superfície Vai fazendo outra coisa Pera aí Eu tô terminando o último detalhe aqui Ah Eu vou esperar então, Beto Eu vou ficar na minha base por enquanto Tá Mas Se eu chegar aí Vai ser bem engraçado Porque eu vou conseguir ver tudo que você tá fazendo Não Você não pode entrar Tá Eu então não sou bem-vindo na sua base por enquanto Porque Quando Você terminar também Eu vou terminar todo mundo E Todo mundo vai ver a base E isso aí É isso mesmo Por isso que eu tô aqui de boa Tá Agora Agora eu preciso colocar ainda A armadura Eu deixei pra colocar no final, Robin Caraca Que legal Tá Então esse Vai ser o baú Especial Legal, Beto E a minha armadilha Tá ficando muito boa Ah É a armadilha Que você ia ensinar pro pessoal? Sim Vou fazer ela Então Tá bom, né Eu acabo de terminar aqui Agora Com muita tristeza Minha armadura Vai ficar nesse baú Aqui por um tempo Mas eu já volto pra te buscar Tá triste, é? É Eu não gosto de deixar Minha armadura longe de mim Você vai ficar mais triste ainda O que? Calma aí Calma aí Como assim eu vou ficar mais triste? Porque você vai perder o desafio Ah Tá bom, então É Deixa eu falar uma coisinha aqui Pera Eu lembrei de uma coisa também O que você tá fazendo aí, Robin? Olha Agora o Beto não tá escutando O que eu tô falando Você não vai me responder, não? Ele não tá escutando O que eu tô falando Acabei de fazer uma trollagem Lá com ele Eu não acredito nisso Você só pode estar de brincadeira Você tá fazendo alguma coisa Contra a minha casa Vocês escutam o que o Beto tá falando Mas não escutam o que eu tô falando Ele não escuta o que eu tô falando Se assim Tudo bem Pera aí Deixa eu fazer isso aqui E aí, Beto Beleza? O que que você fez, Robin? Como assim que eu fiz? Eu tô E eu vou descobrir agora Cadê? Ah Não Isso aí é contra as regras O que? Você Atacou água na minha base Água Ah, não Não foi você não então, né? Não, foi você não então, né? O que? O que? O que nada? Por que você tá me acusando? Não fiz nada O que que são esses blocos de terra aqui? Você tem prova? Ah, mais água aqui Mas você não cansa de fazer isso aí, não? Você tem prova? Eu tenho toda a prova do mundo O que que essas terras estão fazendo aqui? Você é terra? Não, na minha não Não, então no que a sua base é feita? Beto, parou Parou que agora eu tô fazendo a armadilha que todos podem fazer Tá, olha Se você quer os baldes de lava Eu tenho aqui Mas eu tô pensando em nem te entregar Ah, entrega, Beto Só foi uma brincadeirinha Tá, olha Tudo bem Eu vou ficar aqui com o Davizão Do Sertão Que é meu amigão Vai, cadê os baldes? Manda pra cá Manda pra cá Que agora vai começar a brincadeira Vai começar a armadilha que todos podem fazer A armadilha mais bonita e mais incrível de todas Eu tô aqui, Beto Toma aqui seus baldes de lava Olha aqui Eu tô aqui com o Davizão do Sertão Olha atrás aqui Olha pra trás Agora Pega seus baldes de lava Vai, pega tudo aí Valeu Ai Ai Não, 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 não Você não fez isso Robin Eu prometo que essa foi a última brincadeira Beleza Mal sabe você que tem um Ai Eu quebrei seus itens Pega logo aqui antes que eu pegue É, Beto Mal sabe você Da melhor coisa de todas O que foi? Olha, pega seus itens aí Que eu acabei quebrando seu túmulo sem querer Agora Pega aí os baldes sem brincadeira Os baldes com brincadeira E E aí Conseguiu? Beto Me joga a tocha de redstone Ah Mas aí já é folga demais Hein Pega aí Cadê? Cadê as tochas? Pega aí Valeu Essa armadilha todos podem fazer Tá, mas o que você vai fazer com as tochas de redstone É pra sua armadilha? É, tá curioso O que? Eu não tô curioso nada Não, tá não Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui Olha, minha base já tá pronta Então eu vou ficar com meu amigão Davi do Sertão Que é bem legalzão Davizão do Sertão É bem legalzão Igual eu O que é isso? O que é isso? Você deixou algo pra trás Eu já sei Algo que você pode ter utilizado na sua armadilha Como assim? Me fala o que é Eu vou admitir Você deixou uma grama que cai aqui pra trás Uma grama? Sim Quando você pisa nela Ela simplesmente desaparece É grama falsa Grama falsa? Agora você não sabe de nada, né? Eu sei Que foi você, Robin Porque eu quebrei seu túmulo sem querer Ah, Beto Eu preciso de linha Ah não Mais isso ainda Olha Quer saber onde você pode conseguir linha? Cadê os blocos que eu deixei pra trás? Aqueles blocos que caem Olha, então É, foram esses blocos que eu tava falando Mas olha Você quer linha, então? Joga linha e joga também Os blocos que eu deixei pra trás Ai, tá bom Deixa eu ver onde eu posso conseguir linha Cadê você, linha? Ai, Beto Calma Ah, eu acho que eu achei Aqui, ó Pega a linha aí Meu Deus, Beto Vai logo Pega com o porco-aranha Ele pode fazer linha Eu gosto de aranha Você sabe Chega de brincadeira, Robin Olha, pega essa linha aqui Aê E cadê os blocos que caem? Tá, olha Mas por que você me jogou esses blocos? Eu não quero eles Cadê os blocos que caem? Os blocos que caem? É, pode pegar aqui, ó Tá, 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 tá Não é isso, Beto Ai, tá bom, Robin Eu já vou pegar eles Olha, vai terminando sua base Que depois eu te entrego Agora? Mas eu não tenho eles agora É uma ordem Robin, eu tô falando, cara Eu não posso ter eles agora Ah, então, beleza Eu não quero mais Ah, se for assim Eu arranjo eles agora Vamos, vamos lá Vamos lá Que agora eu vou começar a rimar Se você deixar o seu like Um ano de sorte a mais Você vai ganhar Então tá Então tá Esse é o Beto Ele é perdedor Agora eu vou falando Beto, você vai morrer aqui Na minha armadilha Mas não vai sentir dor Sabe por quê? Não vai sentir dor Porque você é boladão Você tá no jogo E você é meu irmão É isso mesmo Eu vou falando pro Robin, então Robin, se você não terminar sua base Você vai ser expulso do jogão Você vai me expulsar? Vai me expulsar, é? É, se você não terminar sua base, sim Não vai me expulsar nada Não pode Você me expulsar O pessoal, então, vai decidir E olha Tá chovendo aqui Tá fazendo a chuva Muito chuva Calma aí Isso aqui tá funcionando Não sei, velho Ah, deixa eu ver É que você pretende fazer aí, Robin? É mais pra armadilha aí? Uou! Ah, o que aconteceu? Tá funcionando Aqui a armadilha, hein? Tá, deixa eu fazer algo então aqui Eu tô fazendo uma mini casa aqui Que vai ter muitos segredos Ah não, cara Aí trollou, aí trollou Tá cheio de água aqui Tá cheio de água Onde? Aqui perto da minha base Ah, mas não fui eu Pera, você tá falando isso Ironizando Falando que colocou água na minha base? Não, eu tô falando sério Tem um lago aqui, cara Tá atrapalhando tudo Ah, então Eu não posso fazer nada, cara Aí eu vou ter que fazer a armadilha de novo Porque a água destruiu Ah! Nossa, mas que demora, Robin Você demora demais, cara O importante é sair vitorioso E levar o troféu pra casa É, mas olha Mesmo se você passar por minhas armadilhas Você ainda vai ter que passar Por algo que se eu falar agora Você já vai procurar E o que? O que? O que? O que? O que? O que? Então, por isso que eu não vou falar Senão você já vai procurar isso Então eu não posso revelar Ai, esse coisinho quebrou Calma aí Colocou Aê, voltando A armadilha Que todos podem fazer em casa Ela é assim Colocou aqui Beleza, calma aí Eu acho que dá pra fazer de um outro jeito Vai ficar ainda melhor Se eu colocar essa tocha aqui atrás Vamos ver se eu apagar Apagou Ah, deixa eu fazer isso aqui Porque isso aqui é um segredo Que eu vou revelar pro pessoal Que tá assistindo a live Agora essa tocha aqui, ó Vai em cima Desse jeito Ela ficou apagadinha Apagadinha, né? Beleza Tá, agora deixa eu colocar Isso bem aqui E agora eu só preciso fazer algumas coisas Agora eu venho aqui Calma O principal item É isso aqui, ó É esse aqui Esse vai ser o garotão A bola da vez Ah, deixa eu ver isso aqui Agora isso aqui E agora isso aqui Calma É... Beto! O que foi? Ah, nada Nada Ah, deixa eu só fazer isso aqui Eu tenho que fazer uma historinha aqui Ah, não é nada Agora eu tenho que ligar Isso Essa armadilha é boa, hein Essa armadilha é boa Deixa eu ver Deixa eu ver Agora isso daqui É, deixa eu ver uma coisa Certo Aham Tá conseguindo, é? É, eu tô fazendo algo bem engraçado aqui Engraçado Hum, engraçado Deixa eu ver Se isso vai funcionar Ah, é Vai ser bem engraçado Você não pode vir até aqui Calma Calma, isso vai ter que passar Já sei Vai passar pelos dois Aham Agora eu preciso fazer isso Nossa Tá muito bom, Robin Eu não vou testar a armadilha Porque eu tenho certeza absoluta Que ela vai funcionar Deixa eu ver Agora isso aqui Certo E agora isso daqui E é Agora deixa eu colocar isso daqui também Beto, você tem bloco invisível de terra? Eu tenho Porque você vai precisar na sua base? Eu vou, cara Por favor, por favor Mas se eu te entregar Eu vou Você vai estar entregando aí Que você vai precisar na sua base Vai utilizar Mas você não sabe como Então Olha Eu tenho que fazer uma coisa Você vai pegar os blocos invisíveis Da sua base Vai até a sua base Fica nela Calma, Beto Calma, calma Eu tenho que fazer uma coisa Eu vou jogar eles com toda a base A força Você jogou pra cá? Sim, olha Tenta agarrar eles aí, vai Eu vou jogar o de grama E agora o de terra Chegou, chegou Chegou até aí? Chegou, mas joga um pouquinho mais, fraco Tá, tá bom Olha Vou tentar jogar mais um pouco aí Joga de terra Pega Ih, errei Beto, é terra Não grama Ah Eu vou jogar então pra cá, vai Onde foi? Eu não sei onde foi parar Vou tentar jogar mais fraco Dessa vez Olha Tenta pegar Aí, olha Vai bater na sua casa Então, com certeza Ele não vai passar Boa Aí, agora Eu vou voltar Pra minha construção secreta É a revelação De um segredo Fiquem até o final E eu Vou fazer Toque final agora Vou colocar o que? Aquela coisa que mata Que vocês sabem o que é Então, eu não sei o que é Porque eu não tô vendo Mas agora Deixa eu colocar isso aqui Aham 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 É aquela coisa que mata E pra esconder, ó Já era Peraí, deixa eu ver Agora Peraí Beto O que foi? Ah não, cara Eu não fiz isso Beto Ah O que foi, Robin? Calma É que eu tenho que me concentrar aqui, cara É sério É um segredo Muito segredão Calma, calma Se eu passar aqui Eu vou ativar a armadilha Então eu tenho que colocar isso por último Deixa eu ver Robin, eu também vou precisar De uma prova aqui Eu vou provar algo Vai provar o que? Calma aí Eu preciso terminar isso aqui Pra poder provar É Eu tô quase acabando Eu tenho que me... Ai, não De novo não Robin Se você não terminar Não vai ter jeito de você ver minha armadilha, hein Beleza Olha Sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer pra terminar mais rápido? Eu já vou colocar a armadura lá Então deixa eu só ver isso aqui E vai precisar de mais isso daqui É isso A armadurinha tá aqui Beleza É isso Bausinho pra colocar a armadura É, Beto Eu não tô acreditando Robin, olha Eu acho que você tá demorando muito E o pessoal já tá comentando que você é muito demorado Beto Eu acho que você deve vir até aqui Porque eu já tô quase terminando E você não vai acreditar O que que eu não vou acreditar? Tem algo aí? Ai, cara Eu preciso de baldes Tá, olha Precisa demais Eu vou te entregar então Mas... Ah, não Eu vou ter que aumentar o tamanho disso aqui Não, não vai precisar não Ah, então tá, né? É sério Olha, deixa eu aumentar o tamanho disso Agora colocar mais blocos aqui Boa, Robin Tá dando tudo certo até agora aqui No meu super segredo Que eu vou revelar Que o segredo não é meu O segredo não é seu? É do quem? Do Davi? Eu não posso falar de quem é Mas não é meu, hein? Mas, Beto O segredo é segredo Não pode revelar Lógico que pode revelar Porque esse segredo aqui O pessoal precisa saber Ai, Beto Não conta o segredo meu, não Olha, deixa eu ver aqui Certo, vai ser isso aqui mesmo Agora Deixa eu só testar uma coisa Não conta Meu maior segredo O quê? Eu acho que ele vai ser revelado Nessa live Pessoal Então Não saiam daqui Fiquem até o final Que vocês vão descobrir O segredão do Robin Não, Beto Não é aquilo que eu tô pensando Que eu durmo Não, não, não Não, não É esse, não Tô com medo Olha, deixa eu colocar aqui Deixa eu ver Aham Ok Só não vai falar Que eu durmo de cueca O quê? Você dorme de cueca? Ah, não Eu falei Ih O pessoal agora sabe Ah Mas é porque é calor Então Se é assim Tudo bem Agora Aqui Beto Preciso de balde de lava Pera aí Balde de lava Cara Nossa Eu tô perdendo muito tempo Aqui fazendo esse segredo Eu nem sei porquê Mas cadê você? Eu vou tentar jogar daí Aí, hein Joga, joga Vai Vai bater aí na parede Boa Mais um Agora Pega aí Mais um também Mais, mais Caramba Quanto você precisa? Só mais três Vai Vai aí Pega mais esse aí também Aê Pronto 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 Beto Já vou colocar armadura E a gente vai Pra final do desafio Sim Vamos Pra final do desafio Que vai ser muito legal Deixa eu colocar isso aqui Ótimo E aqui vai ter É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa É muito difícil encontrar isso aqui Legal Legal Beto Legal 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 Aham Aham Tudo bem então Robão Robão do pão O Beto roubou pão Na casa do João Deixa eu ver Cara Tá muito difícil Eu não acho em lugar nenhum Essa coisa misteriosa E aí Vai revelar segredo? Sim Vai ser Um segredo seu ainda Mas olha Quando você terminar Você pode Já ir pra minha base Eu já estou autorizando A gente já está autorizando Calma aí Deixa eu fazer uma coisinha aqui Certo Tá O que você está fazendo? Só pra saber mesmo Onde eu vou colocar a armadura Ah Eu achei que você estava Planejando fazer algo Aí Tá O capacete está Peitoral do Capitão Vaca Peitoral do Capitão Vaca Que é o Capitão Vaca Mais ruimzão de todos Por isso até essa armadura Vai vir pra mim Agora É a grande final É a grande final Certo Agora Deixa eu só Fazer isso daqui E isso aqui também É agora É agora Vamos O que O que é isso que é agora, Robin? Vai ser a final Ah Vai ser a final Eu estou esperando, cara A grande final A grande final Eu estou esperando Essa grande final Agora Agora Eu já posso guardar tudo E vamos Agora tentar Pegar a armadura do outro Calma, calma, calma Você então já está preparado Pra ir pra minha base Já estou Vai contar o segredo? Olha Eu vou Revelar o segredo Pra todo O pessoal Qual é o segredo, Beto? Calma Você ainda não pode entrar Você não entrou, né? Eu estou aqui na frente Da sua casa Olha O segredo É um segredo Muito segredo Então eu não posso revelar ele agora Espera Só um segundinho aqui Segredo, segredador Galera Mais de sete mil Todo mundo deixa o like Porque Aí Você vai ter um ano a mais de sorte Na sua vida Isso mesmo E ainda vai descobrir um segredo Segredão? É do Davi ou do Robin? Ou do Beto? Olha Você vai descobrir na hora Deixa eu só terminar algo aqui Calma Quase que eu vi O que? Não Você está de brincadeira, né? Mas foi sem querer É sério? Ah Olha Eu não sei não Se foi sem querer Mas Calma Não é possível O que foi? Não Isso não é possível Eu estou muito triste Calma Eu acho que eu Devo me preparar um pouquinho Para esse desafio do Beto Olha Só vai fazer um check-up Lá na sua casa Eu sou o Robin Hood E eu vou ficar preparado Eu vou lutar Mesmo estando gripado Então Eu vou falando Para o Robin Hood Então Olha Pode ir para a minha base Enquanto eu termino o segredão Eu já posso enfrentar o desafio? Se você Estiver confiante Você Pode ver o segredo Vem aqui ver o segredo Venha 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 Calma Eu já vou É Beto Esse segredo é meu Ou é do Davi Ou é do Beto É seu segredo Olha pessoal Quem não deixou gostei Deixa agora Quem não se inscreveu Se inscreve agora E ativa o sininho Porque é o maior segredo Da vida do Robin Hood Estou com medo Pode entrar Pode entrar É nessa casa aqui Pode 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 entrar Tem até prova Tem foto disso Tem foto Tem foto Robin Entra lá E você vai descobrir Ai Pode ir Olha Só para isso Calma ai Ei Davi Que cheiro mais ruizão Robin Desculpa então Pelo cheirão E aqui está a prova O Robin Ele fede muito Pelo sovaco Ah O que? Agora não adianta Tá aqui a prova Tá aqui outra prova Aqui ó Olha só Isso aqui representa O cheiro que está saindo Coitado do Davi Pertinho do meu sovaco fedorento Calma Olha eu posso tentar ajudar o Davi Isso é uma grande mentira O meu sovaco Olha ele vai Ele vai te acertar Não vou mostrar o meu sovacinho aqui O que? Eu não acredito nisso Ó Eu vou raspar ele ainda Vou deixar ele lisinho Mas Mesmo com pelinho Ou sem Eu tomo aquele banho Lavo bem o sovaco Passo um talquinho E depois ó Desodorante Aqui ó Tsss Olha Robin Eu acho que nem o Davi gostou De sentir o cheiro Olha lá Ele está te dando um golpe agora Neto chega Chega Eu não gostei desse segredo Vamos Para o desafio Vamos Vamos Para o desafio Que está aqui Essa é a minha super caça E eu quero ver se você consegue Passar Pelos desafios Para conseguir uma armadura Eu só posso morrer três vezes Assim como você Então Que comece Valendo Calma Isso aqui está difícil Isso Boa Você passou pelo desafio das portas Que isso É algo Muito difícil Olha Vai conhecer aí Robin Ai Olha Foi sem querer Foi sem querer Tá Já morri Mas eu não vou desistir Eu sou o Robin Hood Olha Só para lembrar São três vidas né Já morreu uma Agora só tenho duas vidas Mas olha Eu acho que não valeu Porque eu te acertei Vai Pode ir lá Sem empurrar Tá Mas agora Tente passar Por isso daí Ai caraca Tem como Tem como Tem como Como Tem como Ah Aí ó Viu que tem como Agora Agora já é com você Dá um jeito aí Tá Tá dando certo Não Meus espinhos Estão falhando Uhul Eu tô na pontinha Ah não Isso não pode ter acontecido Que isso Olha Se eu fosse você Eu enfrentaria todos eles Que coisa horrível Vai Robin Você não precisa Cumprir a sua missão Não Animatronics Do Five Nights Adfreds Você contratou eles Sim Eles são meus amigos Agora Eu não acredito Eu morri uma vez Então Já que a primeira Não valeu É Você morreu pra eles Sim Então olha Pode ir lá E tentar novamente Eu só tenho duas vidas Aquela primeira vez Não valeu Porque o Beto que me matou Então Tá Robin Olha Se você quiser Eu posso te emprestar Uma espada Ah Ih Morreu mais uma Não Olha Eu vou te emprestar Uma espada E uma armadura De ferro Robin É aí que você Se engana Meu amigo Eu não estou morto Ah não Você não ficou aí Mas como você vai escapar Daí cara Ah Você esqueceu Que eu sou Robin Hood Né É Mas olha Eu acho que isso aí É contra as regras Não é não O que Contra as regras É você me matar Olha Eu não sei Mas tudo bem Pode seguir aí Sua carreira Joga a espada aí Pra mim Ah Mas isso aí é muita folga Você sobreviveu a essa Valeu Ai Então Ah Ah não Não é possível Você caiu de novo Não Agora eu já perdi a segunda vida Olha Agora pega aqui então A armadura completa de ferro E a sua espada É o mínimo né Minha última vida Certo E depois você vai ter Uma grande surpresa no final Mas pode ir lá Agora eu estou mais Que preparado normal Então Vá lá Robin Sem me bater Certo Agora siga pra aí E continue Calma Muita hora nessa calma Olha Só tá dando certo mesmo Ai Vai Vai Robin Falta pouco E agora é com você Toma Toma essa E Tá dando certo Será Calma aí Eles Estão muito longe Venham Olha Ataque eles Talvez um deles Deixe a armadura pra você Venha Toma essa Vem pra cá Eu acho que tá faltando É coragem Do Robin Pular lá dentro Tá louco E morrer Olha Vai Robin Eu só vou ficar esperando Daqui Vem Isso Vem Vem pra cima E aí Tá tudo bem Robin Eu só tô vendo você Batendo e não conseguindo Fazer nada Não tá nada bem aqui não Beto Vai lá Fredão Eu espero que você Acabe com o Robão Calma aí O nome dele é Fredão Que nome feio O que você tá falando Agora pode acabar com ele Vai Sem dó Quase Oito mil ao vivo Ai Ih Agora já era E entrou aí dentro Eles são indestrutíveis? Não Eles não são indestrutíveis Mas Olha Robin Vai 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 Você conseguiu acabar com o Fred Ah Toma bone Consegui Ah Não Um coração Uhul Ah não Robin Ai Ai Consegui Certo Mas E agora cara O que você vai fazer? Deixa eu ver Deve ter uma porta aqui Tá certo Vai procura aí Que eu já tô voltando até aí Porque até eu morri na minha própria armadilha É muito difícil isso aqui Caraca O que será que tem aqui velho? Robin Vai 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 Robin Pode continuar aí Seguir em frente Fazer o que você acha que é Se eu fosse você Eu tentava voltar dessa casa É só essa dica Voltar? Sim Mas olha Se eu fosse você Eu também tomava cuidado né Calma Ah Ah Eu acho que eu já vi E O que? Você já viu? Ai Que que é isso? Ah 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 Eu acho que você errou hein Quase Beto Beto Eu ia cair na água E não ia morrer Olha Robin Mas me siga aqui então Que eu vou te mostrar Aonde estava o tempo todo E dança Era a chuva Que absurdo velho Que absurdo Olha Eu não sei se você vai ficar muito decepcionado Mas me siga até aqui Tô te seguindo Agora você tem que Pra cá não Beleza Beto Se você não consegue passar Imagina eu Então olha Me espera aí Vamos voltar pra lá Calma Isso aqui foi um erro técnico Um erro mais que técnico Tá Ah mas você continua vivo aí Continuo Preciso de ajuda Mas tudo bem Tá Deixa eu ver Cadê você Eu já tô indo pra aí Me mostra Ah você pegou blocos aí Me mostra como é que passa isso cara Calma olha Daí você pulava pra cá Vinha por aqui Tá vendo Tá vendo o percurso aqui Tô vendo Olha Daí você segue pra cá Vem pra cá E aí você vem pra cá Certo Certíssimo Daí você pula pra cá E faz isso daqui Olha Vem pra cá Vem pra cá Tô indo tô indo tô indo Pulei pra cá também Pulei E agora você faz isso Roubado Calma calma Ainda não é tudo Olha Se você conseguisse achar isso Você ainda ia ter que passar Por isso daqui E tem mais alguma coisa E aqui no final Ia ter minha armadura Não Isso aí é contra as regras Roubar hein Eu não roubei A armadura é sua Beto Merecido Merecido Eu não consegui Tá mas olha De qualquer jeito Eu acho que a minha Ficou muito boa hein Eu falhei Eu falhei Eu sou um fracassado Tá Robin Mas agora é minha vez De conhecer a sua Armadilha Vamos ver Se eu estou preparado Pra passar por essa Armadilha incrível Vamos Beto Pode começar Tá calma aí Deixa eu só fazer Algo aqui Certo Estou terminando Veia Veia Eu quero ver Se você consegue passar Tá Deixa eu ver A sua casa Ela é toda aberta Assim mesmo Sim pode entrar Seja bem vindo A minha house A sua casa Olha ainda tem lava Aí na frente O que aconteceu aí Foi um acidente aí Tivemos um pequeno acidente Tá Mas o que eu preciso Vou Opa Já perdeu uma vida Olha Quer saber Calma Calma Eu tenho um plano Eu vou agora Olhando pra todo lugar Deixa eu ver Aqui é bloco invisível Aham Ah já sei Então é só pular Pra cá E aqui deve ter alguma coisa Eu sabia Dessa vez Você não conseguiu hein Robin Ai Acho que agora deu ruim Ih mas esse luck block Aqui eu tenho que abrir mesmo Tem que abrir Tem que abrir Mas e se vier muito azar Calma vai Ah Vai Gess Mata ele Você foi contratado pra isso Agora o próximo Ih Eu tive sorte Eu paguei Dez reais Não Calma Calma Não E agora acabou Com toda a armadilha Perdeu a segunda vida É mas olha E agora Como que eu vou continuar Aqui o percurso Parou 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 Não pode Não pode Parou Beto Não entra Tá eu tô aqui Eu tô aqui Cadê você Eu tenho que fazer uma pequena reforma Porque eu acho que destruiu a melhor armadilha de todas Tá olha Tá bom Cadê você Robin Beto Não entra Não Tá bom Eu tô aqui na parte de fora Você tá onde cara Cheguei Tá certo Eu vou ficar aqui O que que é que você vai fazer É Pera aí Pera aí Só deixa eu ver uma coisa Ah Tá bom então Certo Pode continuar Pode continuar Ai calma Eu fui derrubado por alguém aqui Não valeu Ah 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 Então você perdeu a sua terceira vida Não 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 Fui derrubado aqui por esses guardas Ah Eles estão aqui me matando Que guardas? Que guardas? Olha aqui Ah São São snipers Saiam daqui Acabam com eles Acabam com eles Beto Você não é o coronel Beto? Sim Ah Esses guardas aqui são do mal Eles estão aqui tentando me impedir Eu acho que você que está falando que eu sou do mal pra eles Oito mil arqueiros ao vivo Para ver a última vida do Beto Será que ele vai conseguir passar naquela armadilha que eu mostrei pra vocês Ou não? Vamos descobrir Sim Eu ainda tenho uma vida hein Porque essa aqui não valeu Tá bom Beto Essa não valeu Mas pode ir Calma Olha tem um aqui também Acaba com ele Tem um zumbi lá embaixo hein Olha só Tá deixa eu pular pra cá E agora Toma isso aí seu zumbi Boa Continua Beto O percurso é por aqui Agora vem pra cá Calma Olha tem alguma coisa aqui Se morrer Se morrer acabou Vai Tá calma Não 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 Deve ter algo aqui Calma Eu aviso o bloco Mas calma O que está acontecendo comigo O que foi? Eu não sei Cara Eu estou de volta Mas o que que é isso aqui Do chão Calma Calma Eu também A armadura Não Robin Olha Essa Essa armadura de capitão vaca Ela é minha Ela é minha O que que é isso aqui Não ativa não hein Continua tá Robin Eu já passei Agora eu vou pisar nisso aqui Só pra ver no que ia acontecer Você é chato Robin Robin O que que ia acontecer com isso aqui Pera Eu ativei O que que ia acontecer Ué Não funcionou E O que não funcionou Era pra sair lava daqui de cima E Você ainda falhou na sua super armadilha Então Eu me declaro Vencedor E eu sou agora o novo Capitão vaca Quem torceu pro Betão do Pão É o melhor porque acertou Eu não vou aceitar Não vou aceitar isso E quem torceu Pro Robão Bobão Mesmo assim não tem problema Ele que não conseguiu fazer algo bom Na próxima ele pode conseguir Isso não vai ficar assim O que foi Robin? Eu vou roubar essa armadura de volta Não Saia daqui Eu tenho sniper hein Pode ter certeza Eu vou roubar essa armadura de volta E eu vou ser o Capitão Vaca Único e original Pra sempre Capitão Vaca Hoje Capitão Vaca Amanhã Capitão Vaca Pra sempre Robin Hood Ah não Eu tenho que fugir Vai fugir né É Calma Ai socorro Tem um soldado aqui Atirando em mim Eu tenho que fugir né Eu tenho que fugir né